E aí família, Diamante Clash aqui na área, sou eu DC Gameplays e Tutoriais, estou por vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo aqui de gameplay, gameplay aqui de Clash Royale e você é meu convidado para fazer parte dessa família, já se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aqui nos comentários dando like aqui para divulgar este canal, a galera que chega aqui para você, recompensa de oferta especial, esta oferta é limitada e uma compra né galera 31,99, 100 mil ouro, 1.200 gemas e ainda mais um baú lendário, quem sabe né galera, e dessa vez galera o vídeo que eu vou fazer para vocês, especialmente para vocês que estão aí do outro lado, é aí o bug aí do baú grátis né, o baú de madeira, eu vou transformar esse baú aqui mágico em um baú de madeira, isso mesmo, Esse bug é, tem muitos músculos aí do YouTube fazendo né, o Mega Golem faz aí direto, comecei com o Mega Golem recentemente, hoje mesmo eu comecei com ele, né, um salve para você Mega Golem, um salve para você cara, tamo junto ó, então galera aqui meu clã né, o desafio da estratégia do mocego né, o papacapim do meu sonho né, o passarinho do meu sonho aí, mocego galera, deu uma travada geral no meu celular, mas é assim mesmo né, Cheguei em oitavo, mas não deu, vou fazer depois aí, é, gastando gemas, olha só galera, eu tenho 694 gemas, então, bora fazer o bug, esse bug tão sonhado aqui, e transformar, é, esse primeiro, o baú aqui, mágico, baú mágico, no baú grátis, de um baú de madeira, beleza, bora lá para fazer aqui ó, você primeiramente, você clica nele, segura, e clica no baú grátis, Vamos ver se conseguiu, opa, 77, vamos ver, 1, 2, 3 e, não consegui, dessa vez, não consegui, ainda vou estar lá, agora vamos ver de novo, segura ele, no baú mágico, e clica, vamos ver, vamos ver se vai transformar, 86, vamos ver se transformou, não transformou, não deu para fazer o bug, aí, do, Do baú mágico, né, não deu para fazer, então, vamos abrir, ele aqui, o baú grátis, não dê esse like galera, dê like aí, para nós, incentivar a fazer, mais vídeo, principalmente para vocês, bora lá, ai, vamos abrir, 1050, Carta, carta, carta como, goblins, lanceiro, esqueleto, será que eu vou ganhar uma carta ao vivo, lendária ao vivo, Barbadura de Elite, vem uma rara, vem uma épica, 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 não veio, quero mais não, épica não, nem precisar, nem vim mais, Não deu para ser que eu ia ganhar, galera, não foi dessa vez, eu vou ficando por aqui, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, ficamos por aqui, Falou, galera, até mais, e tamo junto!